Ele teve a prisão preventiva decretada e cumprida, portanto ele está preso em Anápolis, esse pai de 27 anos. Vamos só relembrar o caso então, Luares. No último dia 10, uma segunda-feira, o pai levou a filhinha de apenas 6 meses até a UPA pediátrica aqui de Anápolis. Lá foi constatado então que ela tinha cerca de 30 lesões pelo corpo. Além disso, ela chegou molinha, quase morrendo com um corpinho bem mole. Ela precisou ser entubada e encaminhada para o UGOL em estado grave. Ela continua internada no UGOL, respirando com a ajuda de aparelhos, está entubada, o estado dela ainda é muito grave. E agora o pai teve a prisão preventiva decretada, por isso nós vamos ter mais detalhes nesse caso com a delegada titular da TPCA de Anápolis, doutora Kylia Segantini, que gentilmente está recebendo a gente. Muito boa tarde para a senhora, doutora. Por que a prisão preventiva do pai foi decretada, doutora? Boa tarde. Nós representamos pela prisão do pai e da bebê, tendo em vista diversas omissões, contradições verificadas nos primeiros relatos do pai quanto ao ocorrido na residência da família. E ainda tendo em vista a chegada do laudo de exame de corpo de delito, confirmando a presença de múltiplas lesões corporais no corpo da bebê, algumas delas provocadas por instrumento contundente e ainda a oitiva de algumas testemunhas que apontam que o pai da bebê, ele tem um comportamento bastante explosivo, possessivo e um ciúme doentio da genitora da bebê, que inclusive teria ciúmes até da mãe com a bebê. Doutora, nesse caso então, como o laudo do IML apontou que ela foi machucada com equipamentos contundentes, isso significa que o pai chegava a agredir a criança, teria agredido outras vezes então? Quanto às demais lesões, que são lesões leves, quimoses e hematomas que foram constatados no corpo da bebê, o médico legista não teve condições de apontar a real causa no momento, por isso nós já estamos requisitando um laudo complementar a fim de esclarecer também essas demais lesões. A polícia concluiu então que aquela versão anterior dele, a primeira versão de que ele teria baixado para pegar um celular, por isso teria machucado sem querer a filha e isso aí já está descartado, doutora? Isso, de início essa hipótese não foi descartada, essa versão que ele apresentou nós levamos em consideração justamente para não ter um julgamento antecipado, mas de acordo com a chegada dessas novas provas, dessas novas evidências, é possível concluir indícios de que ele tenha provocado de forma intencional, ainda que tenha se arrependido buscando socorro para a criança. Doutora, no caso dessa prisão preventiva, ele estando preso, ele não atrapalha as investigações também, né? Não, nós, justamente, esse também é um motivo de resguardar qualquer retaliação, qualquer represália em desfavor dessas testemunhas que apontam um perfil bastante agressivo dele, embora outras pessoas do trabalho ou demais pessoas tenham relatado um perfil bastante passivo e apático, o ambiente doméstico era diferente. Ele pode ser punido? O que a senhora deve indiciar esse pai? Em qual artigo, no quê, doutora? Nós estamos aguardando o laudo de exame de corpo de delito complementar, justamente para entender a extensão dessas lesões, se são graves ou gravíssimas. A mãe sabia dessas agressões contra a filha? A mãe nega a prática de agressões, tanto por parte dela, quanto por parte do pai, da criança, afirmando que alguma lesão leve, vez ou outra, era pelo próprio trato com ela, o pai não teria muito jeito e a criança era muito pesada, essa é a versão dela, embora ela confirme que, em algumas ocasiões, ele ficou bastante agressivo, tanto com ela como com a bebê, e ela, inclusive, esteve separada dele durante um mês, provavelmente por esse comportamento dele. Ok, doutora Kelly, muito obrigado pelas informações, boa tarde. Olores, e a doutora Kelly estava me contando aqui, que aumentaram muito o número de casos de violência contra crianças, ainda mais na pandemia, então fica o alerta aí, porque aqui na DPCA, o número de casos de agressões contra crianças, a violência doméstica praticada contra essas crianças aumentou demais, e a gente continua acompanhando esse caso da bebezinha de seis meses aqui de Anápolis. Olores, eu volto com você.